Olha só, olha lá, que bacana, bonito Glória a Deus, glória a Deus, bem provado Bom dia a todos, dentro de mais alguns dias encerro meu mandato como presidente do Brasil E nesta noite tão especial, eu quero, acima de tudo, agradecer Agradecer a todos os brasileiros Meu dia a noite Vai, vai, vai Tem que esperar um ano pra poder ver as queimas de fogos, né? Em todo canto do Brasil, em toda cidade, na sua cidade Que um deita lá, enche aquele canto de granada assim Meu Deus, e se maluco é E aí Tchau, tchau Tchau, tchau